Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o Interior Acontece. Afetada pelos temporais de março, a RJ 127, estrada que liga para a Cambi, a Paulo de Fronten, segue interditada. Diversos deslizamentos na serra bloquearam a pista, impedindo o fluxo de veículos. Mas depois de semanas de estudo, o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, concluiu o projeto das obras. Serão investidos 110 milhões de reais para recuperar o trecho. Então agora é só a burocracia mesmo de completar a legalidade e poder contratar de forma emergencial essas obras. Já está tudo pronto, estimativo, acredito que em um mês a gente já possa estar iniciando a obra e de fato começar a planejar alguma coisa para poder retomar de forma moderada ali o pareciga. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drabli, esteve em Brasília numa reunião com deputados federais e o ministro do Transporte, Renan Filho. A pauta foi a retomada das obras do Pátio de Manobras. Ficou definido que as intervenções no viaduto da estamparia serão retomadas até o início de maio. O DENIT, responsável pelo projeto, também se comprometeu a acelerar a demolição de galpões ferroviários e a remoção de linhas férreas da VLI. Por enquanto é só, mas eu volto já já no intervalo do Melhor da Noite. Música Música Música